E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Hoje, domingão, dia 3 de outubro do ano de 2021, como prometido para vocês, pessoal, estou passando por aqui na estrutura de controle da barragem de Porcos, né? Que está liberando as águas para a barragem de Cipó, Canabrava, Barragem de Canabrava, Cipó, Boi 1 e Boi 2. Estou passando por aqui, pessoal, para mostrar para vocês que, como vocês vêm assistindo aí no canal de José Wesley, as águas aqui estão bem poucas, pessoal. Olha o quanto baixou, pessoal. Dá para vocês ver ali na parede. Mas desde já, quero agradecer a todos vocês inscritos do canal, a cada um contribuinte, a todos os membros. Deixo aí meu forte abraço para todos vocês que assistem e curtem o nosso trabalho das cinco regiões do nosso querido Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim, todo o território nacional e internacional. Dá para vocês ver aí, pessoal, que as águas baixaram bastante. Baixou bastante. Vou mostrar aqui na parede, ó. Nessa lateral da parede dá para vocês ver a diferença aí que baixou as águas. Baixou bastante. A barragem de Jati está recebendo um volume de água bem considerável, como nosso amigo João Alfredo mostrou, né, no canal Raio X do Sertão. E aqui as águas estão bem poucas, dá para vocês ver. A água até é verde, pessoal, a água está verde, verde. Um verde bem escuro. Vou mostrar para vocês aí, ó. A água está bem verde. A viga está grossa. Está verdosa mesmo, pessoal, a água. Verde, verde mesmo. Olha aqui, ó. Em cima dessa viga. Como se encontra aí, ó. Dá para vocês verem aí na imagem. Eu vou puxar mais um pouquinho aqui para vocês verem melhor. A água está verdosa mesmo, pessoal. A verdosa aqui está grossa. Vou mostrar aqui as comportas para vocês. As comportas continuam abertas, mas o volume da água bem pouco. O último vídeo que eu gravei aqui, postei no canal de José Wesley. E estou gravando esse aqui agora para ser postado no nosso canal. Erivan do Aventuras e Pescarias. Dá para vocês observar ali, ó. Que as águas estão bem menos, né, pessoal. Do outro vídeo que eu postei aqui no canal de José Wesley. As águas estão bem menos. Dá para vocês ver na parede, ó. O volume que as águas baixou. Mas, deixando um esclarecimento para vocês. Acredito eu, pessoal. Foi que eles reduziram a vazão lá da barragem de atalho. Como vocês vêm acompanhando nos vídeos. Barragem de atalho se encontrava com um nível muito baixo, pessoal. Praticamente seca, né. Praticamente seca. Acredito eu que eles vão deixar a barragem de atalho no mínimo, na cota mínima. Que é o normal. Todas as barragens ficarem no nível mínimo. Então vamos aguardar. Mas provavelmente, como vocês estão acompanhando aqui. Que as águas aqui estão bem poucas. Provavelmente as comportas lá. Foram reduzidas a vazão. Para subir o nível da barragem de atalho. Aí é o tempo que vai chegar o nível. Lá na estrutura de controle da barragem de atalho. Acredito eu que funcione dessa forma. Eles não vão soltar essas águas. Sentindo a Paraíba. Deixando a barragem de atalho. Com um nível lá embaixo. Provavelmente eu acredito eu que não aconteça isso, né. Por isso que o volume das águas aqui diminuíram bastante. Está bem pouca aqui. Aí eu estou iniciando esse vídeo por aqui. Vou finalizar ele lá nas escalas. Vou mostrar para vocês. Lá nas escalas da barragem de porcos. Chegou a cobrir a estaca 7. Chegou a 30 centímetros na escala 6. No nível mínimo. Chegou a cota mínima. Aqui na barragem de porcos. Aí estou iniciando esse vídeo por aqui. E vou finalizar ele lá nas escalas. Para vocês verem como é que está lá as escalas da barragem de porcos. Ali, ó. Aqui é o canal natural, né. Um pedacinho de canal natural. Que desce água para a barragem de canabrava. Ali tem umas gaçazinhas ali, ó. Três gaçazinhas ali. Pastorando bem alguma piabinha, né pessoal. Pastorando bem alguma piabinha. Ver se consegue ali uma alimentaçãozinha ali. As gaçazinhas. E como falei para vocês. Eu iniciei esse vídeo aqui. E vou finalizar ele lá. Desde já quero deixar aí um forte abraço para todos vocês. Inscrito no canal. Nas cinco regiões do nosso querido Brasil, né. Deixo um forte abraço aí para nosso amigo José Vicente. Sua esposa lá de Campina Grande, na Paraíba. Marcos Maciel. Meu amigo Vácuo, né. Poço José de Mouras. A cidade dele da Paraíba. A galera de São José de Piranha. Cajazeira, Souza. Enfim, todos os paraibanos. Rio Grande do Norte. A todos os ponteguá. Meu forte abraço. Todos os cearenses. Pernambucanos, baianos, paulistas. Enfim. Os mineiros também. Todos vocês que acompanham o meu trabalho. Das cinco regiões do nosso querido Brasil. Meu forte abraço. Meu amigão José Carlos Miranda, né. Lá de Florianópolis. Demi das Bicicletas aqui em Palestina. Distrito de Mauriti. Cícero de Caldas, lá de Palestina. Bar. Ediclê. Beto. Todos os colegas ali da região de Palestina. Nosso amigo lá de Mauriti. Nossos amigos de Mauriti. Chico Dorico, lá do Buritizinho, né. Um forte abraço para ele. Jorge Bezerra, lá do São Pedro. Gilberto Motopeças, da cidade de Mauriti. Ivan Pescador, da cidade do Barro. A toda a galera aqui da cidade de Brejo Santo, pessoal. Flávio Vantier. Radialista aqui da cidade de Brejo Santo. E a todos vocês que são fãs de meu trabalho. Meu amigo Israel, que trabalha no SAMU, aqui da cidade de Brejo Santo. Eugênio. Enfim, todos vocês aqui da cidade de Brejo Santo. Milagres, Jati, Mauriti. Missão Velha, Abaiara. Barbalha, Juazeiro, Crato. Nova Olinda, Iguatu. Icó. Meu amigo honorato lá de Icó. Meu forte abraço para todos vocês. Fica aí. Meu forte abraço. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. E vamos lá para as escalas, pessoal. Vamos lá para as escalas. Vamos finalizar esse vídeo lá. Acompanha aí. Fica ligadinho. E não sai daí, não. E aí, pessoal. Chegamos aqui, ó. Estamos próximos das escalas da Barragem de Porcos. Barragem de Porcos, como vocês podem ver aí, ó. Lembrando a vocês que esse vídeo foi gravado no sábado à tarde. Como eu falei nos vídeos anteriores. Foi gravado no sábado à tarde. Está sendo postado hoje, no domingão de manhã. Foi gravado dia 2. E aqui, pessoal. Colocaram mais 3 placas aqui. Em todas as barragens tem essas placas. Vou mostrar aqui para vocês também, ó. Dá para vocês ver aí, ó. Perigo, área restrita. Entrado. Entrado. Era para botar entrada. E botaram entrada, pessoal. Olha aí, ó. Para não dizer que depois foi o que errei. Entrado somente de pessoas autorizadas. Aqui está proibido caça, pesca, banhista. Dá para vocês ver aí. Essas placas foram as primeiras placas que foram colocadas nas barragens. Agora, ultimamente, foi colocada essa outra aqui, pessoal. Proibido banho e pesca. Lei Federal, número 9605, de 1998. Teve alguns comentários nos vídeos que eu postei, que falei a respeito disso aqui. Que disseram que eu deixasse o povo pescado. Não foi eu que coloquei essas placas, pessoal. Deve ter sido os responsáveis por a obra das barragens. Apenas a gente tem o trabalho de levar essas informações para vocês, ó. Está aí. Essa placa aqui foi colocada. Está praticamente aí com uns 15, 22 dias, no máximo. Não está nem com mês que essa placa aqui foi colocada. Dá para vocês ver aí, ó. Proibido banho e pesca. Lei Federal. Como vocês estão vendo aí, ó. E, como a gente comenta aí nos vídeos, para vocês, está proibido banho, pesca. Por enquanto, pessoal, não tem ninguém utilizando essa água aqui da transposição. Por enquanto, não tem ninguém. De que eu sei, do meu conhecimento, aqui da nossa região. Tem uma comunidade aqui, as comunidades, que eu já mostrei para vocês em outros vídeos também. As comunidades aqui de Cachoeirinha, Passagem de Pedra, Poço do Pau. Ribeirão. Tem muitos aqui que estão sendo utilizadas essas águas. Por quê? Porque antes da barragem ser feita, o Riacho dos Porcos já beneficiava essas comunidades com as águas. Que hoje é barragem de Atalho. Antes era açude do Atalho. Mas, como foram feitos aquele túnel lá e pegou, colocaram as comportas e pegou o eixo norte da transposição, né? Aí ficou o barragem de Atalho. Mas, até o ano de 2008, 2009, 2010, antes da reforma das águas da transposição, era açude do Atalho. Aí, essas comunidades que estão sendo beneficiadas, é um direito deles. Por quê? Porque, antes de ser construída todas essas barragem, toda vida existiu o Riacho dos Porcos. A barragem de Atalho, o açude Atalho, que antigamente era açude Atalho, hoje é barragem. Mas, todo mundo só conhecia como açude Atalho. Foi construído no ano de 92 pelo Denox, pessoal. Ó, pessoal, aqui, dá para vocês verem aí, ó. A estaca 7, está descoberta. Ela se encontra ali com 83 centímetros. 82, 83 centímetros. Vou dar um zoom aqui na imagem para vocês verem, ó. Ela está até meia cheia de lodo, né? Dá para vocês verem aí, que ela ficou submersa. E ela se encontra aí agora, nesse momento, 82, 83 centímetros, na estaca 7. Lembrando a vocês que ela chegou a ficar coberta. Vou mostrar para vocês até o nível aqui na estaca 6. Dá para ficar a marca aqui, ó. Para vocês não ficarem com dúvida. E ela chegou aqui na estaca 6, ó. Chegou até 30 centímetros, pessoal. Dá para vocês verem aí a marca, ó. 28, 30 centímetros. Vamos dizer que ela atingiu a cota mínima, né? 25 centímetros. Que é a cota mínima ali na estrutura de controle. Pessoal, e esse vídeo está ficando um pouco longo. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês. Vou finalizando ele por aqui. Vocês fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um bom domingo para todos. E uma boa semana. Que Deus abençoe todos nós. E ative o próximo vídeo. E um bom 드�í NF